Quando você faz uma compra, quando você entra para alguma lista, para receber os e-mails, os avisos dessa lista, você faz a sua inscrição naquela lista de e-mails, para receber avisos sobre aquele tipo de coisa que você se inscreveu. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Nas nossas aulas ao vivo, de quinta-feira, a gente tem uma lista que a gente manda, que a gente dispara o e-mail para essa lista. São mais de 40 mil contatos que a gente tem nessa lista. E aí a gente manda o e-mail, estamos ao vivo. E aí todas essas pessoas recebem, na caixa de entrada do e-mail delas, o aviso, estamos ao vivo. E aí a pessoa vai lá e acaba entrando no link, entra no e-mail e abre a aula pelo e-mail. Então a gente tem uma lista grande, 40 mil contatos aí no e-mail. E então existe esse serviço, que é um serviço de e-mail marketing. Então palavrinha nova aí para vocês, tá? Existe o serviço de e-mail marketing. Então o e-mail marketing é exatamente isso. É o disparo em massa, ou seja, para vários contatos no e-mail. Disparo em massas no e-mail. Então você vai enviar para alguma pessoa, para sua lista, um e-mail específico. Por exemplo, estamos ao vivo. Ou se você tiver uma loja, você pode ir coletando o e-mail dessas pessoas e enviar um e-mail, um aviso de uma promoção e tudo mais. Então existe esse serviço, é o e-mail marketing. Só que acontece, muita gente utiliza esse serviço. Então grandes lojas também utilizam esse serviço. E fica enviando promoção, Casas Bahia, Magazine Luiza, ou alguma outra loja que você comprou. Fica enviando disparo ali de e-mail. Estamos com promoção, tal produto está em promoção e tudo mais. Então acaba sendo chato mesmo. Confesso que é muito chato quando você recebe uma quantidade muito grande de e-mails. Então todo e-mail marketing profissional vai ter uma opção para você se descadastrar da lista. Então vou repetir. Todo e-mail marketing profissional vai ter uma opção para você se descadastrar. E para você se descadastrar, você tem que entrar no próprio e-mail que a pessoa te mandou. Então vou te dar um exemplo aqui. Então vamos lá. Eu vou entrar aqui no meu celular. E aqui eu tenho o site 123Milhas, que é um site de viagem. Então eles me enviaram 8 horas da noite esse e-mail aqui. Eu vou abrir o e-mail. Então top mais, os hotéis mais desejados no Precinta. É claramente uma promoção. E aqui está falando. Então hotéis, voos, pacotes e tudo mais. Então aqui ó, Ocean Palace por 308, 12 vezes de 308 e por aí vai. Então é um e-mail realmente de propaganda. Então o que você vai procurar nesse e-mail de propaganda? Você vai procurar o seguinte. Você vai procurar aqui embaixo, nas informações que tem embaixo. Ou você vai procurar, então você vai procurar aqui ó, de baixo para cima. Então você vai olhar de baixo para cima, lendo com muita atenção. A seguinte opção, descadastrar, sim. Então vamos lá. Você vai procurar por essas palavras-chave aqui ó. Descadastrar, sair da lista. Ou... Está errado isso ali? Não, está certo. Ou você vai procurar por descadastrar, sair da lista. Ou parar de receber. Então são essas três palavrinhas aqui ó, que são palavras-chave que você vai analisar, tá? Que você vai prestar atenção. Então descadastrar, ou você vai procurar sair da lista, ou parar de receber os avisos, alguma coisa do tipo. Então você vai procurar por essas três opções. Se for e-mail em português, né? Lógico. Se for um e-mail em inglês, vai ser uma palavra em inglês ali que vai estar escrita. Mas no caso desse e-mail, então a gente vai procurar por essas três palavras. Descadastrar, sair da lista, parar de receber. Então a gente vai procurar por isso aqui ó. Então geralmente é um link, né? Então os preços poderiam sofrer a tradução. Tá, então não está aqui. Então não está aqui. Ainda com dúvida, saiba mais. Não é isso. Pedir de ajuda. Aqui ó. Preço de ajuda, cancelamento. Esse cancelamento pode ser uma palavra também. Vou incluir essa palavra aqui ó. Cancelar envio, cancelar minha lista, uma coisa do tipo, tá? Apesar, e isso é curioso, né? Apesar desse e-mail aqui ó. Apesar desse e-mail aqui não ser essa opção de cancelamento. Porque isso aqui é cancelamento do voo, né? De uma compra que você fez. Alteração, né? Reembolso, status do pedido. Isso aqui está numa área envolvendo o próprio assunto do e-mail. Que é um pacote de viagens, né? Então não é aqui. A gente vai continuar procurando. Isso aqui são as propagandas, né? Dos locais e tudo mais. A gente vai subindo. Então o que você vai olhar? Vai olhar de baixo para cima. Então ou vai estar aqui embaixo. Bem aqui embaixo. Ou vai estar no topo do e-mail. Aqui em cima. E aqui tá. E aqui a gente encontrou. Descadastre-se. Tá vendo? Voltando as palavras. Você vai procurar por essas quatro tipos de palavras. Descadastrar. Ou seja, descadastrar da lista do e-mail. Sair da lista do e-mail. Parar de receber os e-mails. Ou cancelar o envio. Cancelar a minha assinatura. Alguma coisa do tipo. Então nesse caso aqui desse e-mail. Tá escrito descadastre-se. Então eu vou apertar nessa opção aqui. Aí ele pode ser que ele peça, né? Qual o navegador que você vai abrir. Eu vou apertar para abrir no Chrome. E aí ele vai abrir um site. Nesse site ele vai efetivar o cancelamento. Então aqui ó. Tá muito pequenininho. O que eu posso fazer? Eu posso usar a pinça, né? Os dois dedos. Eu aperto aqui na tela. E abro a pinça. E agora eu consigo ver. Então o site. Dois, três milhas. E aqui vai tal. Você pode nos contar o motivo do cancelamento de sua inscrição. E aqui você pode. Sua colaboração é importante para oferecermos sempre o melhor e por aí vai. Então vai ter um textinho aqui ó. Então vão ter duas opções. Geralmente é assim. Então vai ter uma opção. Receber e-mails na frequência padrão. Se eu apertar em atualizar. Aí é uma pegadinha. Isso aqui é uma pegadinha. Se eu apertar no botão de atualizar. O que vai acontecer? Eu vou ser descadastrado? Não. Por quê? Porque está marcado a primeira opção. Que é receber e-mail na frequência padrão. Vai continuar mandando e-mail. Então eu tenho que apertar aqui ó. Quero me descadastrar. E não receber mais e-mails promocionais. É aqui ó. Tá vendo? Então cada site, cada empresa utiliza uma página de descadastramento diferente. Então nessa aqui dá um, dois, três milhas é assim ó. Eu aperto aqui em quero me descadastrar. E aí gostaríamos que me indicasse o motivo. Então o conteúdo não me interessa. A frequência dos e-mails é muito alta. Então você vai marcar aqui o que a pessoa está te incomodando. Então por exemplo. Se a frequência for alta. Você marca aqui na bolinha. Da frequência dos e-mails é muito alta. E aí sim. Você marcando aqui em descadastrar. Você aperta em atualizar. E agora pronto. Tá? Vai dar o aviso aqui na tela. Que na verdade nem mostrou. Nem mostrou aqui na tela. Simplesmente já cancelou o envio. E aí voltou para o site. Para um, dois, três milhas. Então o que acontece? Então, pode ser. Aí vão ser duas situações. Ou você vai apertar lá no e-mail. No botão. No link descadastrar-se. E aí você vai cair num site. E neste site vão ter duas opções. Ou automaticamente vai dar o aviso. Você já está descadastrado. Ou seja. O ato de apertar no botão. Já automaticamente. Já te descadastrou. Ou vai aparecer. Igual na situação atual. Que você tem que executar uma ação. Dentro do site. Que abrir. Para você se descadastrar. Tá? Então basicamente. Todos os e-mails de promoção. De propaganda. De aviso. Ou seja. E-mails. Serviços de empresas grandes. Igual isso aqui. É uma empresa grande. Então vão ter. Por exemplo. A nossa também tem. Tá? Aqui ó. Tira dúvidas. Estamos ao vivo com tira dúvidas. É. Não fique em cima. Fica aqui embaixo. Fica aqui embaixo. Caso deseje parar de receber avisos importantes sobre a comunidade. Clique aqui. Quando você aperta aqui ó. Ou seja. Parar de receber. Novamente ó. Novamente a lista. Parar de receber. Então são palavras específicas que você deve procurar dentro do e-mail. Claro que eu não recomendo você apertar nesse botão. Porque se você apertar nesse botão no nosso caso. A gente não vai te mandar mais e-mail. Ou seja. Quando a gente entrar com tira dúvidas ao vivo. Se você apertou aqui no botão de clique aqui. Você não vai receber mais os avisos. Da mesma forma das aulas ao vivo de quinta-feira. Se você se descadastrar da lista. Você não vai mais receber o aviso da aula de quinta-feira. Nem os avisos da comunidade. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado.